Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e tá começando mais um Notícias da Semana. Mas antes da gente partir pras notícias, se você não viu o meu último vídeo, agora, aqui embaixo, tem um novo botão onde você pode se tornar um membro do canal e ajudar a manter os conteúdos saindo aqui cada vez mais, com mais qualidade. Então, se você gosta do meu conteúdo e você pode dar essa força, a partir de R$ 1,99, que é o plano mais barato, você já pode se tornar um membro do canal, ter acesso a benefícios exclusivos e, além disso, ainda vai ajudar a manter aí a produção de conteúdo saindo aqui com a maior qualidade possível por mais tempo, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora partir aí pras notícias dessa semana. Bom, a primeira notícia aí é que o The Last of Us Part 1 foi atualizado e agora é verificado no Steam Deck, né? Finalmente, depois de algum tempo aí do seu lançamento já. Essa semana, então, o The Last of Us recebeu aí mais uma grande atualização, né? Ele tava na versão 1.5.1 e foi pra versão 1.1 e trouxe diversas melhorias aí em todas as plataformas, mas uma grande parte focada aí também no Steam Deck. Então, aqui a gente vê que as melhorias específicas do Steam Deck são melhorias gerais no desempenho ao jogar no Steam Deck, foi resolvido o problema de vazamento de memória, que poderia causar travamentos, foi corrigido aí um problema em que determinados prompts de botão ficavam desalinhados, foi corrigido aí um problema em que a alteração dos gráficos ali na pré-definição poderia adicionar um efeito de iluminação intenso, foi corrigido aí o problema em que a HUD do jogo, né? A interface visual ali não correspondia ao valor de FPS na sobreposição de desempenho do Steam Deck, foi corrigida uma falha que podia ocorrer durante as telas de carregamento, densidade de efeitos agora é padronizada como muito baixa em vez de baixa, foi corrigida aí uma falha que poderia ocorrer no início de alguma cena, corrigida uma falha que poderia ocorrer em determinados pontos de verificação, e foi corrigido um problema em que o FPS bloqueado poderia dificultar a movimentação de objetos empurráveis. Então, realmente assim, todas essas alterações aqui, essa lista foi toda focada no Steam Deck, e não é à toa que ele agora realmente ganhou o selo de verificado, né? Agora ele realmente adaptou tudo o que tinha de problema específico que aconteceu no Steam Deck, o jogo realmente melhorou muito, quem não viu o meu último vídeo com o update 1.0.5, o jogo já estava rodando muito melhor do que o primeiro vídeo que eu fiz lá, que foi na semana de lançamento, em que o jogo tinha mais quedas de frames, mais instabilidade, e principalmente tinha um visual muito mais feio, né? As texturas eram muito ruins mesmo no baixo, e agora no baixo a gente já tem uma textura muito legal, dá pra jogar tranquilo, o jogo roda, em geral, sempre acima dos 30 FPS, normalmente muito perto de 40 na maior parte do tempo, e dá pra travar ele a 30 e jogar o tempo todo, do início ao fim. Muita gente aí, eu vejo que comentou já em alguns vídeos meus, que zerou o jogo no Steam Deck, então o jogo realmente tá bem legal, já tá dando pra jogar aí com um gráfico mais bonito, com mais estabilidade, do início ao fim, com aquele selo de verificado, que poderia ter sido implementado desde o início do jogo, se eles tivessem talvez adiado um pouquinho o lançamento, mas como eles apressaram ali, acabou chegando quebrado, enfim, agora tá tudo resolvido. Bom, a próxima notícia é que a Steam foi revisada aí essa semana, recebeu uma nova sobreposição aí no modo desktop, nos computadores em geral, né? Mas também tem atualizações aí estáveis no Steam Deck, né? Que como diz na matéria, né? Embora haja muitos ajustes, a Valve disse que as maiores mudanças não são realmente visíveis ao usuário, porque mudaram como compartilhamento no código do Steam Desktop, do modo Big Picture e do Steam Deck. Então, isso aqui já vou aproveitar pra trazer uma informação importante. Comecei a receber essa semana vários comentários no vídeo que eu tinha feito aqui, referente aos controles quando não funcionam em alguns jogos, e aí a gente puxava o velho modo Big Picture, né? Através do console, pra poder resolver ali uma configuração que não é disponível na nova interface, né? Que é mais próxima do Gaming Mode do Steam Deck. E aí várias pessoas começaram a aparecer ali comentando, Nossa, não tá funcionando mais. Mesmo puxando com o código, não tá voltando mais Big Picture antigo. Então, é muito por isso aqui. Essa atualização que chegou essa semana mudou isso. E agora, realmente, eu vou ter que procurar aí, ver se eu consigo achar uma alternativa pra resolver esses problemas em jogos não Steam aí, que às vezes a gente adiciona e os controles não funcionam. Eu vou ter que caçar informação, pesquisar, fazer testes, pra ver se eu consigo uma alternativa àquele método que tinha de voltar ao Big Picture antigo e consertar esses controles que às vezes não funcionam em determinados jogos. Principalmente, o grande problema aí no Spider-Man Remastered e no Miles Morales, né? Então, eu tô ciente já do problema, galera. Mas foi a atualização da Steam. Mas assim que eu tiver novidades, se eu tiver novidades, eu trago pra vocês, beleza? Continuando aqui. Então, vieram aí vários ajustes na interface de usuário do aplicativo da Steam. Notificações mais ricas. Uma sobreposição totalmente nova no jogo que permite fazer anotações e fixar janelas em cima de jogos. Aceleração de hardware pra Linux e Mac OS. Aqui tem uma imagem de exemplo aqui, né? Da nova interface. Ela tá muito mais aqui no estilo de Steam Deck, né? Tá com mais cara da interface do Steam OS ali, do Steam Deck, do que tinha antes aqui no desktop. Uma interface um pouco ainda mais na interface antiga da Valve, da Steam e tudo mais. A Steam realmente tava precisando refazer aí a interface dela. A interface da loja já tinha sido refeita, um pouco atualizada há mais tempo atrás, né? Bem mais tempo atrás. Enfim, eles estão realmente buscando aí renovar e atualizar essa interface pra ficar mais moderna, mais usual e mais útil também pra quem tá jogando aí no PC e também no Steam Deck. Aqui na parte do Steam Deck, então, resumindo, ele basicamente teve várias correções, vários ajustes aqui, né? Específicos pro Steam Deck. E aqui tem uma lista completa. Eu não vou ler item por item, porque muita coisa mesmo. Mas aí, vocês podem pausar aí o vídeo, ler todas essas melhorias que foram feitas aqui, né? Pocadas especificamente no Steam Deck, né? E é sempre bom a gente tá recebendo esse tipo de atualização, melhorando cada vez mais a nossa experiência de jogo no Steam Deck. E é, de fato, como eu sempre digo e volto a dizer, o grande diferencial do Steam Deck em relação a outros portáteis. Ele tem a Valve ali com o sistema próprio, pensando e melhorando cada vez mais isso, além da própria comunidade, né? Então, esse é sempre um grande ponto que eu gosto de destacar no Steam Deck, porque até então ele é o único console que traz realmente todo esse suporte aí por trás, além do seu hardware, né? Além do portátil em si, ele também tem todo esse lado aqui do suporte. E isso é sempre melhor pra gente como usuário final de um produto, né? E a última notícia da semana é que a remoção de aplicativos não Steam agora vai ser limpa no Steam Deck e na área de trabalho no Linux, né? Basicamente, pra resumir pra vocês, quando a gente instalava ali, adicionava um jogo não Steam, né? E ele acabava criando shader de sombreador de dados, né? De compatibilidade, do Proton e tudo mais. Ele criava esses arquivos ali de compatibilidade dentro da memória do Steam Deck, esses shaders ali dentro. E quando a gente removia esse jogo, esses shaders acabavam ficando lá e ocupando espaço do nosso armazenamento interno. E às vezes a gente acabava se perguntando, né? Como que tem tanto arquivo ali nessa barrinha Outros, né? Que normalmente é essa barrinha amarela aqui. Às vezes essa barrinha tá gigante, assim, mais do que jogo você tem, principalmente se você tem um Steam Deck de 64 GB, né? Normalmente você instala mais no micro SD, por exemplo. E você fica aí com um grande espaço de armazenamento sendo ocupado pelo Outros e você nunca sabe exatamente onde encontrar esse Outros, né? Então a partir de agora, sempre que a gente remover ali um jogo não Steam, a gente adicionou o Atari e tudo mais, a gente vai ter automaticamente o sistema fazendo essa limpeza e removendo esses arquivos de compatibilidade, de shaders, pra que a gente otimize o máximo o nosso armazenamento interno e não fique sempre com o armazenamento mais cheio do que deveria estar por conta desses arquivos que deveriam ser temporários e não estavam sendo até então, beleza? Bom, galera, por hoje é isso. Essa semana não teve tanta novidade, mas foram coisas muito legais aí de atualizações referentes à Steam, ao código, que vai com certeza melhorar muito a nossa usabilidade do Steam Deck daqui pra frente. Enquanto o Steam OS 3.5 não chega, que é uma versão muito aguardada aí por todo mundo e vai trazer várias melhorias legais aí pro nosso sistema. Então, como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo que ajuda muito. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra já se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho, compartilha o vídeo com quem puder se interessar e vem fazer parte aí dessa comunidade com a gente. E lembrando que agora aqui embaixo do vídeo também tem o botão de Seja Membro, então você pode se tornar membro do canal. A partir de R$1,99 só por mês, você já vai ajudar esse projeto aqui a continuar. Você vai me ajudar a continuar produzindo vídeos com mais qualidade, por mais tempo e vai ter acesso também a alguns benefícios exclusivos dos membros aqui do canal, beleza? Por hoje era isso então, galera. Valeu e até a próxima!